Você aí lembra qual foi a primeira coisa que Israel Adesanya fez logo após nocautear Alex Poatan no UFC 287? A exata primeira atitude do cara depois de conquistar a maior vitória em 14 anos de carreira, que o possibilitou recuperar o cinturão dos médios e se vingar do maior carrasco? Eu digo, ele fez o gesto das flechadas no corpo do cara e imediatamente fez questão de achar os filhos do Poatan na plateia, apontar pra eles e se jogar no chão, imitando o pai nocauteado. Por quê? Porque ao invés de celebrar um momento tão glorioso, o cara optou por atingir em cheio duas crianças naturalmente devastadas pela derrota do pai. Porque em 2017, 5 anos e 11 meses antes, Poatan impôs a Adesanya o primeiro nocaute da sua carreira, aqui em São Paulo. Vocês sabem, o golpe foi tão brutal que expulsou o nigeriano do kickboxing, o colocou no colo do MMA. Só que quando o Izzy ainda tava tentando levantar, recuperar os sentidos, um dos filhos do Poatan se aproximou e zombou da situação, imitou a forma como ele caiu nocauteado. Na coletiva de imprensa, a Adesanya explicou o racional por trás da rusga com a criança. Abre aspas. Acontece que eu sou mesquinho pra c******. Olha o grau de apego, a pequenez do detalhe que manteve o cara preso por quase 6 anos. Pra fazer aquilo ali rápido, instintivamente, o cara deve ter fantasiado a cena um milhão de vezes na cabeça. Já tinha até procurado os filhos do Poatan na plateia antes da luta. Às vezes foi esse sentimento de humilhação, de vingança, que moveu o cara. Motivou mais treino e estudo do que nunca pra revanche. E deu certo. É por isso que dar munição psicológica pro adversário nem sempre é boa ideia. A ideia é desmoralizar, destruir o ímpeto esportivo. Mas o efeito é o contrário. De repente, na próxima, é o Poatan que vai com a faca nos dentes porque não gostou da forma como o filho foi tratado. Isso significa que a história entre Poatan e Adesanya, uma das maiores rivalidades da história dos esportes de combate, não tá perto de acabar. Porque engana-se quem acha que só o gringo se prende a pequenos detalhes, não deixa nada passar. Poatan não resolveu migrar pro MMA depois do rival dizer em entrevista que o ponto alto da sua vida seriam apenas aquelas vitórias no Glory? Depois de conquistar o cinturão dos meio pesados, o segundo no UFC, com tantos nomes bons à disposição, não foi num Adesanya inativo que ele mirou? Mesmo com o cara estando zerado, 0-1 como meio pesado? Esse é o mais bizarro. Apesar da rivalidade ter tido quatro episódios, a situação segue desconfortável pra ambos. Poatan foi brutalmente nocauteado na última, então, claro, não quer que fique por isso mesmo. Do outro lado, ainda que uma vitória traga alívio e certa paz de espírito, ele nunca vai se esquecer de três derrotas e dois nocautes. E Quinton Jackson nocauteou o Wanderlei Silva nos dois últimos encontros, mas semana passada disse que quer o quinto, porque não se esquece dos dois primeiros. E não tem problema que, momentaneamente, um não tá na linha de tiro do outro, porque eles já deram um jeito de criar uma guerra fria, uma guerra por procuração. Lembrem-se que Poatan treinou, apoiou publicamente e voou pro Canadá pra ser córner do Sean Strickland no UFC 297. Entre parênteses, córner de um americano sem falar uma palavra em inglês. Ou seja, tava ali muito mais como apoio moral, uma imagem de força e pra irritar o adversário. Então, se Adesanya é mesquinho pra caralho, nada mais óbvio do que ele dar o troco. Essa novidade foi compartilhada semana passada pelo Jamal Hill, primeiro adversário do Poatan como campeão dos meios pesados. Ele postou print de uma conversa por FaceTime com Adesanya e a seguinte legenda, abre aspas, pegando dicas com uma das maiores mentes do esporte. Eu disse aqui no canal, assim como não é trivial, não é pouca coisa o Strickland receber do Poatan informação sobre o Easy, a recíproca também é verdadeira. A diferença nesse caso é que Easy boca aberta é ainda pior, porque não há a barreira do idioma entre ele e o Hill. Senhores, é muito simples, ninguém estudou tanto o Poatan, assistiu tanto as lutas do cara, quanto alguém que o enfrentou quatro vezes e é mesquinho pra caralho. Então o conteúdo que o Hill tá recebendo de graça, de bandeja, é riquíssimo. Claro, seria mais se estivessem treinando presencialmente, mas ainda assim. O mais estranho é que essa colaboração não faz o mínimo de sentido pro Adesanya, pensa comigo. Ele tem 34 anos e acabou de pausar a carreira depois de uma atuação muito ruim. O desejado era recuperar lesões, botar a cabeça no lugar, treinar essa impressão de luta marcada pra aprender novas técnicas e voltar mais forte que nunca. Isso tudo pra reaver o cinturão dos médios num primeiro momento, e depois tentar cimentar o seu legado no esporte com o segundo cinturão. Adesanya vem batendo muito na tecla do fazer mais do que fez antes nas últimas entrevistas. O que pra ele é fazer mais do que fez antes? Ser campeão dos médios não é novidade, ele ficou com aquele cinturão por quase quatro anos. Se vai conseguir ou não, não sei, mas o que o Adesanya quer é resolver o engarrafamento dos médios, passar pelo duplexes, se vingar do Strickland e quem sabe fazer boa grana caso o Hans Atkimaev passe pelo Robert Whittaker e depois, antes de se aposentar, tentar virar duplo campeão mais uma vez. Esse é o plano de dois anos do Adesanya, que quer parar com 36, 37 anos no máximo. Então qual é o sentido de ajudar ativamente alguém que pode ser um futuro adversário? Talvez a última pedra no caminho. Porque se Rio for competente a ponto de macetar o Poitain, depois de ter macetado o Glover Teixeira, a chance dele se sustentar no topo é grande. É claro que nessa hora o fã brasileiro vai dizer que isso tudo é medo do Poitain, que Izzy quer ver o diabo na sua frente, mas não o brasileiro de novo. Portanto, colaboraria virtualmente com qualquer um pra demovê-lo do cargo. Eu sinceramente não vejo assim, não acho que é medo. No contrário, ele não teria feito questão, perseguido a revanche imediata com o Poitain, depois de ser nocauteado pela segunda vez. Eu acho que essa é a respostinha da vez por causa do Strickland, que o cara é mesquinho pra caralho mesmo. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam aí dessa parceria Adesanya versus Jamal Rio contra o Poitain. Pode dificultar as coisas, piorar o Rio, ter alguns insights que ele não tinha antes, padrão de movimentação, onde atacar o brasileiro, onde se defender, é perigoso? Eu acho que é, mas comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra gente continuar seguindo no menu lateral do YouTube a forma de você retribuir o nosso trabalho 0800, só ajuda a gente aí. E não perde, claro, o podcast do 6 Round essa semana, em que já começamos a tratar do UFC 300, as oito primeiras fantásticas lutas desse card. Eu, André Azevedo e Lucas Carrano. Clica no link aqui do lado e confere o programa inteiro, o show. Também pode escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.